A mãe que forjou o sequestro do próprio filho queria pagar uma dívida. Foi o que ela disse à polícia hoje em depoimento. A mulher de 23 anos não teve o nome revelado para preservar a família. Ela chegou a ir à delegacia denunciar o falso sequestro e acompanhou as buscas com a polícia ao mesmo tempo em que mandava mensagens ameaçando os avós da criança. O avô conta que as mensagens de texto trocadas pelo celular chegavam a todo momento. A foto do seu neto todo ferido, todo ferido dentro, ela mesmo fazia essas chantagem comigo. Qualquer erro, quem vai morrer vai ser sua mãe. Ela exigia 7 mil reais pelo resgate. Enquanto isso o menino estava com uma amiga. Ela me ligou, aí ela perguntou se o neném estava bem. Eu falei que estava bem, que o neném estava dormindo. Aí ela falou que se fosse mais meio dia ela ia buscar a criança. Deu meio dia e nada de ela ir buscar a criança. A delegada que investigava a denúncia de sequestro feita pela mãe só desconfiou que era mentira e de que ela havia armado tudo porque um dia depois dela ter procurado a polícia, não voltou para saber se o filho havia sido encontrado. Ela disse que ela estava devendo, que ela estava devendo por uma briga de rua, ela tinha quebrado um celular bom, um celular caro. Então ela queria esse dinheiro para isso e ela sabia que o pai dela havia recebido uma quantia em dinheiro. E aí de uma indenização trabalhista e que ela aí, ela decidiu fazer tudo isso e que na segunda ela foi um ato impensado. Os avós vão pedir a guarda da criança na justiça e a mãe vai responder por extorsão e falsa comunicação de crime. O estoque de doações de sangue no Emoã caiu em dezembro 50% em relação ao mês passado. E a preocupação é com as festas de fim de ano, quando a demanda aumenta em todo o estado. Os salões e as cadeiras do prédio do Emoã estão assim, quase vazios. Muitas pessoas viajam, então principalmente se viajam para o interior, para sítios, essas pessoas ficam em possibilidade de doar por 30 dias pelo menos. Segundo o Emoã, as doações caíram 50% em relação a novembro. Houve uma época em que eles conseguiam coletar cerca de 200 bolsas de sangue por dia. Agora esse número caiu para 120. Os tipos de sangue que mais precisam ser doados são A, O e AB negativo. A preocupação é com as festas de fim de ano, quando a demanda nos hospitais aumenta. É uma situação preocupante, porque quando se aproxima as festas, as festividades, as pessoas têm os exageros, principalmente das bebidas, acontecem os acidentes, né? Então o Emoã precisa ter sangue para atender essas emergências, as urgências dos hospitais. Mas tem muita gente que nunca deixou de fazer esse ato solidário. Tanta gente está doente, precisando de sangue, né? E se cada um da gente fazer a nossa parte, né? A gente pode ver que deve ter muitas pessoas precisando e, no caso, muitas vezes é falta até mesmo de consciência da própria pessoa. Às vezes não sabe que tem gente precisando e até mesmo falta de convite mesmo, né? Valdir doou sangue para ajudar uma amiga e, a partir de agora, quer se tornar um doador ativo. Agora eu pretendo me total voluntário, né? Porque dá demanda muito grande, pedido de doação de sangue. O estoque está muito pequeno aqui no centro de coisa e, por isso que eu vim, futuramente eu estou querendo ser doador. Existem dois locais onde as pessoas podem doar sangue. Na Fundação Emoã, de segunda a sábado, das oito até seis da noite. E na Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, das oito até uma e meia da tarde. Para tentar aumentar as vendas, os supermercados aqui da capital estenderam hoje e amanhã o horário de funcionamento. Nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Bruno Fonseca, que está em um supermercado da zona centro-sul de Manaus. Boa noite para você, Bruno. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, assim como os shopping centers, os supermercados e os hipermercados também vão estender os horários neste período aí que antecedem as festas de fim de ano. Alguns vão fazer os famosos viradões e fazer aí também horários especiais durante a madrugada. Para dar oportunidade para as pessoas que não têm aí a chance de fazer as compras durante o horário comercial, vão poder aproveitar a madrugada. De acordo com a CDL Manaus, a Câmara de Dirigentes de Logístas, divulgou que neste período de dezembro, o crescimento do comércio chega agora com o gerente de marketing, Guto Cobert, aqui deste supermercado da zona centro-sul da capital. Gerente, boa noite. A partir de amanhã, então, o horário vai mudar. Boa noite a todos. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão assistindo. Amanhã muda. Nós vamos ficar com as nossas duas maiores lojas, IPDB Paraíba e IPDB Ponta Negra, abertos amanhã das 7 da manhã e só fecham no dia 24, depois de amanhã, às 8 horas da noite. As outras 20 lojas, nós temos 22 lojas agora aqui em Manaus, elas ficarão com o horário normal amanhã e também abrem até as 20 horas no dia 24. Muitas promoções, né? Muitas promoções. Todos os produtos que fazem parte da ceia de Natal estão em promoção. Todos os produtos. E vão, nesse período da madrugada, eles vão ter promoções especiais ainda. Tá certo. Então, no dia 25, os supermercados fecham? No dia 25, os supermercados fecham. Tá certo. Então, muito obrigado aí pelas suas informações. Olha, pra você aí, que é todo brasileiro, né, dá sempre um jeitinho aí, deixa tudo pra última hora, vai poder aproveitar, então, a madrugada pra fazer a compra aí, as compras de Natal. Volto com você, Marcela, no estúdio. Obrigada. Esse foi o Bruno Fonseca ao vivo de um supermercado aqui da Zona Centro-Sul. Bom, época de festas e muitos manauenses deixam a capital de ônibus ou de barco para o interior do estado. É, mas este ano o movimento na rodoviária e no porto vai ser menor do que o ano passado. A véspera de Natal é no sábado, mas algumas pessoas já se adiantaram e vão viajar para o interior do Amazonas. A gente mora aqui e estamos indo só passar as festas de fim de ano. Passar lá na minha cidade, na Itacoatiara. Aqui na rodoviária, os destinos mais procurados são Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga e Presidente Figueiredo. Até agora, as empresas não precisaram colocar ônibus extras. Em relação ao ano passado, o movimento deve ser menor. São esperadas 20 mil pessoas. Nossa expectativa é que a partir de sexta e sábado o movimento aumente. A expectativa de saída da rodoviária é entre 18 e 20 mil passageiros nesse final de semana. A programação do pessoal para o Natal geralmente ocorre em cima da hora. Além da saída pela rodoviária, também tem gente indo viajar de barco. E as cidades mais procuradas são Juruti, Santarém, Parintins e Codajás. Aqui no porto da Manaus Moderna, o movimento ainda é tranquilo. E o que deve ajudar a aumentar o fluxo de pessoas são as novas embarcações que não tinham ano passado, com capacidade para 1.200 passageiros. Mesmo com algumas embarcações lotadas, segundo a Associação das Agências de Viagens Aquaviárias do Amazonas, o movimento no porto de Manaus também deve ser menor este ano. E os passageiros chegaram cedo para guardar um lugarzinho dentro do barco. De férias, estou passando minhas férias com meus irmãos. Passar o Natal e o ano novo com a minha irmã. Mas para quem trabalha com passagens, as vendas têm melhorado nessa última semana que antecede o Natal. Essa venda, graças a Deus, ela teve uma melhora de 100% de segunda-feira para cá. Está todo lotado. Graças a Deus está dando para o passageiro, graças a Deus, com essa crise toda. Mas assim mesmo, o passageiro está ainda viajando. É nessa época do ano, muita gente aproveita para comprar a tão sonhada televisão. É mais depois de um ano de crise para garantir esse presente, só mesmo organizando o orçamento. O mercado de televisores sofreu com a crise em 2016. No polo industrial de Manaus, houve redução de 28% na produção. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas diz que o problema maior foi mesmo a situação socioeconômica do país, que deixou de saldo um grande índice de desempregados. O nível de desemprego é altíssimo. Nós estamos falando aí quase 13 milhões de pessoas que perderam os empregos. Essas pessoas perderam o poder de compra. As pessoas que estão empregadas não têm a tranquilidade, a confiança que permanecerão nos empregos no curto, médio prazo. Com isso, reduz o consumo daqueles bens duráveis. Você vai comprar só aquilo que for de primeira necessidade. Mas nos últimos três meses, esse cenário tem mudado. Nas lojas, as TVs chamam a atenção, principalmente pelos tamanhos e imagens em alta definição. Nesta, no centro de Manaus, as vendas aumentaram 60% desde outubro. Aqui, são vendidos de dois a três televisores por dia. É que com o décimo terceiro salário, muitos consumidores se programaram para comprar a tão sonhada televisão como o presente de Natal. E eles estão bem mais exigentes com as novas tecnologias. Não só a de realmente ver uma imagem bonita, como também ver vídeos pela internet, através de sites como o YouTube, mídias sociais, pode baixar um aplicativo. E através desse aplicativo, não só ver vídeos e fotos, está bem compartilhado o celular. Ao contrário dos televisores comuns, as smart TVs tiveram um aumento de 6,4% na produção. Os preços variam de R$ 1.100 a mais de R$ 5.000. Entrada para 60 dias e parcelamentos em até 12 vezes atraem os consumidores. Mas não basta sonhar em ter uma TV de última geração. É preciso se organizar financeiramente. As TVs de última geração, é claro, são as que mais chamam a atenção. Mas os economistas alertam. Antes de efetuar a compra, os consumidores precisam organizar o orçamento para não gastar mais do que podem e ter problemas futuros, como o nome sujo no mercado. Tudo a gente brilha o olho e quer. E muitas vezes a gente acaba extrapolando aquilo que a gente realmente pode, se endivida e entra no cartão de crédito, entra no limite. A gente não se toca para aquele volume de juros, da taxa de juros que está embutida no cartãozinho de crédito que a gente pensa que é o dinheiro e na verdade não é. Rafael olhou, olhou e diz que vai continuar pesquisando para fazer a compra certa, dentro do que o orçamento dele permite. Vim pesquisar aqui, dar uma olhada, ver o que está em conta aqui e é isso. Sair de TV nova nesse Natal? É, quem sabe, se o dinheiro der, né? Na casa de Heidson, o Natal vai ser com televisão nova, de 49 polegadas e de última geração. Ele comprou uma Smart TV, a nova tendência no mercado de televisores, com direito a internet e bluetooth. O operador de caixa diz que se programou para comprar a TV dos sonhos. Aí eu aproveitei, vou chegar ao fim do ano, inteirar o décimo, salário, juntei tudo e aproveitei, dei uma entrada, uma boa entrada, né? Justamente para comprar uma TV de qualidade, boa para a família. E toda a família agora aproveita o presente. A programação é dividida para atender a todos os gostos. O som é melhor mesmo e a imagem também é tudo. Jaqueline, de um ano e dez meses, foi quem mais aproveitou a novidade. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você.